Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul A amiga dela é uma gracinha, me deu mole e tá afim de A morena me puxou e agora? É só que a loeira tá me olhando a horas Eu nem sei mais o que vou fazer Mas essa noite, a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, eu quero Mas essa noite, a noite é só eu e você